A gente acabou de realizar o primeiro Trade Talks, que é uma reunião que toda terça-feira a Lajeb vai promover um grande bate-papo entre os nossos associados e empresas convidadas para falar de algum tema relevante do momento, para tratar de algo que a gente saiba que está pipocando e que precisa de uma posição, que precisa de um bate-papo, que precisa de um brainstorm. Então, esse é um local que vai receber uma vez por mês os nossos associados. O tema que nós tratamos no primeiro Trade Talks foi trazer um pouquinho do que está sendo falado lá fora em termos de viagens e eventos corporativos. E é interessante trazer a visão lá de fora, porque as dores, por mais avançados que alguns mercados lá fora estejam em comparação ao Brasil, as dores são as mesmas. A diferença é que a resolução dessas dores ou desses temas estão sendo tratados há mais tempo ou num estágio de maturidade já mais avançado do que aqui. Mas é interessante nós olharmos para lá, até porque nem tudo que é aplicado nos mercados fora, Estados Unidos, Europa, pode ser aplicado da mesma forma aqui no Brasil. Mas o interessante é você trazer esses insights e ver como os outros mercados mais maduros em gestão de viagens e eventos corporativos estão lidando com esses problemas para nos inspirarmos aqui para resolvermos os nossos. Porque até brinco que a Jabuticaba só tem no Brasil. E alguns problemas nós só temos aqui, como legislação trabalhista, que também foi recentemente alterada, ou as taxas de impostos, que são algumas barreiras para a aplicação de algumas práticas e processos que são feitos lá fora. Então a gente tentou trazer um pouco aí do que é tendência no mundo, a parte realmente de tecnologia a gente acredita muito que pode revolucionar o mercado, além de sair um pouco da caixa, você poder criar coisas que não coloquem em risco o participante de evento, de fato você criar algo realmente que traga as pessoas para dentro do evento de fato. Isso a tecnologia vem muito forte, a gente acredita muito nisso e eu estou fortemente apoiando esse tipo de promoção desse tipo de assunto, porque realmente eu acho que é o futuro e a gente caminha bem para isso. O Trade Talk de hoje serviu muito para a gente aprimorar os conhecimentos, entender o que está acontecendo no mercado e descobrir principalmente que a tecnologia e que todos os temas relacionados a viagens e eventos estão aqui hoje e não mais no futuro, como a gente sempre discutiu em vários eventos do mercado. O interessante nós do Papa de Alagévi é trazer esses questionamentos, trazer essas resoluções, esses temas, provocar a interação, e foi o que nós fizemos bastante forte no Trade Talks, de trazer à tona esses temas e que as pessoas saiam daqui pensando, opa, preciso prestar atenção nisso. Então um pouquinho do que a gente tem tratado no Trade Talks e daqui para frente, nos próximos Trade Talks e também nas outras ações da Alagévi é, de novo, conteúdo, profissionalização e com esse tom de provocação e levantar os temas mais quentes. O que a gente percebeu hoje foi muito positivo, teve grande participação, grande engajamento dos nossos convidados e a gente espera que o próximo, na primeira terça-feira do próximo mês, tenha ainda mais participantes, seja ainda mais um sucesso.